Estou sozinho Você me cantou, me mostrou o amor Agora sem você, não consigo viver Eu passo o dia todo pensando em você Estou apaixonado, te quero do meu lado Não vivo sem você, eu já te procurei Em todo lugar, passei na sua casa Tentei te ligar no celular Mas você não está, você não está Preciso te encontrar Quero te amar Mas você não está Você não está Preciso te encontrar Pra me entregar Mas você não está Eu passo o dia todo pensando em você Estou apaixonado, te quero do meu lado Não vivo sem você Não vivo sem você, eu já te procurei Em todo lugar, passei na sua casa Tentei te ligar no celular Mas você não está Mas você não está Você não está Preciso te encontrar Quero te amar Mas você não está Você não está Preciso te encontrar Preciso te encontrar Quero te amar Mas você não está Quero te amar